E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje somos de volta para aquele momento tão esperado, porque hoje é dia de começarmos, começarmos, muitos erros nessa palavra, a enfrentar a Elite 4, finalmente, em Pokémon Ball. Então, finalmente, assim, eu sinto que essa série passou rápido. Mas vamos começar essa bagaceira. Eu me preparei um pouco, um pouco, né? Estamos aqui com bom dinheiro, vendi itens, mais ou menos organizei minha mochila e treinei bastante. Isso que a gente fez aqui. Tem coisas que eu poderia ter feito muito óbvias aqui, além disso? Tem. Como, por exemplo, aprender umas termos melhores, com certeza. Mas eu estou com preguiça. Na verdade, não. Eu fiz bastante coisa. Então, não é preguiça. É que cansei. Cansei de fazer coisa. Beleza? Vamos lá, então, comprar aqui coisas agora. Comprar coisas, comprar muitos itens, muitos itens. Como eu sempre faço nesses jogos, né? Eu sempre junto o dinheiro desnecessariamente. De modo, isso é que eu chego no final a ter uma quantidade muito ridícula de itens, de dinheiro, na verdade. De modo a comprar quantos itens eu quiser, né? Vamos, então, comprar 82 de Hyper Potion. Ridícula essa quantidade. Eu sei, mas a gente compra mesmo assim. A gente também compra mais 80 aqui. 82, fazer 99, porque acho que não cabe 100, né? Então, a gente faz 90. Percebi que eu estou errando nessa matemática aqui, né? Isso vai dar, na verdade, 95. Pelo que eu tenho. Vamos ver isso aqui. Exato. Exatamente. Bom, eu errei e acertei depois, né? Então, acho que eu compenso um pouco. Tá, isso aqui eu fiz certinho. Maravilha. Forrestore, comprar algumas também. Acho que é uma boa, né? Comprar umas 30. Geralmente, faço 30. Forrestore. Trintinha. É caro, Forrestore, né? Max Pojo, fazer algumas também? Fazer algumas. Deixa eu aqui fazer. Vamos fazer 15. 15. Quantidade humilde, né? Não preciso de tanto. Hyper Potion vai me ajudar o suficiente. O resto, estou de boa. O resto, estou de boa. Posso comprar umas repels aqui, caso, sei lá, tenha uma sequência depois. Daria de 4. Deixa eu comprar aqui. Mais uma quantidade de repels. Fico com dinheiro muito bom para trás ainda. Deixa eu comprar umas Furrios, na verdade. Furrio é bom também. Cadê Furrio? Cadê Furrio? Me dá Furrio. Fazer 50 Furrios. Furrios. 50 Furrios. Beleza. Agora sim. Agora vamos. Agora vamos com 99. Hyper Potion, 99 de muita coisa. E vamos lá. 99 de Revive aqui. Temos o Amomilk, temos o Freshwater. Também que está mais ou menos organizado. Agora tem muita coisa. Minha mochila está bem direto ao ponto. Considerando que eu normalmente trago aqui de mochila, que é uma bagaceira completa. Isso aqui acho que faz até bem para vocês, né? Eu sinto que você se sente bem quando vem essa mochila desse jeito. No comparativo, né? No comparativo que eu sei que quem é tirador de onda faz muito mais do que eu fiz, mas para o Noob Gamer é quase um milagre. Vocês estão presenciando. Será o Noob Gamer mesmo que você está jogando esse jogo? Eu acho que não. Vamos lá enfrentar o Molyman. Molyman? Ok. Está certo. Ele vem de um povo peculiar que vive debaixo da terra. Interessante. Interessante isso. Começou com Pokémon Grau. Batalha em dupla. Eu não acredito nisso. Eu vim aqui para tomar batalha em dupla em cima de... Ok. Então a gente já começa com batalha em dupla e provavelmente continua com batalha em dupla, né? Essa não vai ser a primeira. Quer dizer, vai ser a primeira evidentemente, mas não vai ser a última. Isso com certeza. Vamos também ter porrada neles aí, sei lá. Vamos ver como é que isso se sai aqui. Não quero trocar de Pokémon, mas eu acho que é uma boa, né? Trocar pelo menos a Renata seria uma interessante. Ok. É, seria bem interessante. Ok. Será que é bom o bastante para causar pelo menos um daninho aqui? É, não foi de tudo. Oh, bom trabalho, Renata. Renata é boa nesse negócio. Ela geralmente acerta bem. Ih, Renata ia morrer no Sandstorm. Achei que estava tranquilo de boas. Será que eu quero uma experiência? Acho que eu quero uma experiênciazinha aqui, viu? Usar um Revivezinho de leve sons. Só para angariar a experiência. 99, né? 99. Vamos usar um pouco, né? Vamos usar um pouco. Deixa eu ver o que a gente faz aqui. A gente vai de Psíquico nesse. Vamos de Meteor Smash. Ok. Meteor Smash ali. Isso. Derrotamos o Flygon. Beleza. Todo mundo experimentado. Os Osmo 95. Boas Osmo. Pokémon que eu tenho vantagem. Aí é que a gente está falando. Aí é que a gente está falando, rapaz. Eu estou clicando aqui. Não é para clicar mais nesse bagulho. Vamos lá de Surf. Vou tomar um dano no Surf. Mas está de boas. Qual será que é mais provável de sobreviver? Talvez o Escadril mesmo, né? Vamos dar um Iron Head nele. Vamos dar um Psíquico nele. Tudo é ruim mesmo, né? Vamos dar um Meteor Smash nele. Se bem que eu não tenho como recuperar meus PP. A gente tem que segurar isso. Vamos segurar de Iron Head aqui. Será que o Surf continua... E Earthquake? Não, gente. Era para ter ido com um golpezinho de boa aqui. Seu palhaço. Uh, ficou vivo. Quem é que meteu Earthquake aqui agora? Foi o Glyscor que meteu Earthquake? Acabou que matou o amigo dele também, né? No processo. Caraca, essa batalha em dupla é muito chata, maluco. Quem é que foi a batalha em dupla para a Elite 4, hein? Quem é o palhaço? O cara desse jogo. Ih, que coisa mais chata. Ah, tem mais um Pokémon, é verdade. Vamos de Surf mais uma vez. Vamos tentar acertar dessa vez o bicho? Não. Eu mesmo não, né? Vamos acertar eu mesmo. Não vamos acertar eu mesmo. Ok, Protect. Para com isso! Eu vou acertar o Surf em mim mesmo já. Ok. Caraca, eu só acertei no meu Pokémon. Que inferno isso. Beleza, só acertei no meu Pokémon. Acredita nessa bagagem? Será, rapaz? Você acredita nisso? Vamos colocar a Renata aqui de volta, que ela é boa contra esse bicho. Exato. A Aurora Binha aqui. Caraca, o bicho morre logo, palhaço. Vamos lá. Peraí, o Loroquina errou o golpe. Caraca, qual é o teu problema, Glice? Por que nada bate em tu? O que está acontecendo aqui? Não consigo bater em nada nele. Nada pega no bicho. Entra aí, Tatiana. Vamos lá. Bullet Seed aqui. Qualquer coisa nesse bicho. Só bate. Só bate nele. Só isso. Não, Close com o batido demais. Só bate nesse bicho, gente. Só bate nele. Só faz isso. Ok. Não é difícil. Ok. Qual é a sua área? Glascor. Toma essa porrada aí, Glascor. Para de ser palhaço. Até que enfim, né? Toma uma porrada. Ah, mas não é suficiente. Tudo bem, eu matei ele. Todo jeito. Eu tenho a Renata aqui. A Renata não toma a bagaceira dele. Então, está suave. Está suave. Está suave. Ih, mas ele foi na Tatiana. O cara que morreu todo mundo do time nessa primeira batalha. Não já acho que foi numa batalha em dupla, né? Então, acabou ficando confuso um pouco aqui. E esse Glascor também estava de sacanagem, né, gente? Não foi o começo dos mais producentes aqui para nós. Sobretudo em termos de ganhar experiência. Não foi mesmo? Mas está bom. Está de boa. Temos vantagem financeira aqui. Podemos ficar relativamente tranquilos, né? A ideia é que estamos jogando na dificuldade maravilha, né? Dificuldade maravilha é interessante esse conceito. Vamos lá, então. Vou colocar aqui. Perposto em todo mundo. Mas tem o seu cara mais difícil também. Quando vê, provavelmente. Deve ser o cara mais chato de todos. Esse cara dá uma armota aí. Maravilha. Vamos ver se ele vai ser o mais chato de todos ou não. Ele tem cara de ser um pouco chato. Vamos ver se ele é mais chato. Elias. Grande Elias. Conheço alguns Elias. Parentes. Muitos. Vamos lá enfrentar o Elias aqui. O que você tem, Elias? Elias está meio... Ah, batalha individual. Isso já facilita em 200% para a gente. Chordes, dance do Mimikyu. O que é bom, né? Já que ele sempre tem uma primeira forma que não toma dano direito. Vamos de Brave Bird. Vamos ver se o Brave Bird é suficiente aqui para matar ele. É suficiente. Beleza. A Edge Slash. Eu tenho um golpe de fogo, né? Não ensinei para ninguém. Vamos lá, então. Morder o bicho. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Morder a espada. Vamos lá de Bite. Caraca, essa espada é maldita mesmo, né? Com dano físico. Que espada chata quando ela está nesse... Acho que é a posição dela, né? Agora ela ficou na posição de ataque. Ui, saco. Caraca, isso mesmo, né? Deu avoided. Saco isso. Bite e flincha. Não, ela bateu primeiro. Maldita a espada. Critical Hit ainda. Ok. Espadinha. Vê que veio, né? Vê que veio, que veio quicando. Vamos lá de Drop-Up. King Shield. É basicamente um... Protect yourself. Normal. Não é tão bom aqui, né? Esse golpe. Caraca, para de errar, gente. O que vocês estão fazendo? Isso não é hora de errar. Isso é Liga Pokémon. Por que vocês estão errando tudo? Caraca, eu estou errando tudo que eu não errava antes. Ok. Que hora para errar, jogador. Até que, enfim, eu acertei. Era só acertar um golpe no maldito. Caraca, maluco. Ferrei os 200. Que que bora a hora para ter azar. Vamos lá. Mas a gente gastou nosso azar, porque é assim realmente que isso funciona. Eu vou roleplayar isso aqui um pouco. Vou roleplayar aqui. Vou roleplayar. Quero que a Loria ganhe uma experiência aqui. Não sei se isso vai ser uma boa ideia ou não, mas a gente vai tentar. Ufa, uma péssima ideia. É a mega evolução dele. Como é que eu ia saber, né? É, tinha uma boa chance de eu saber para ser sensório. Não era a coisa mais absurda do mundo. A gente troca aqui, ó. A gente troca, né? Eu acho. Pode mandar um golpe dark aqui. Complicadão para as irmãs da gente, mas tudo bem. Não deu, não. Não deu, não. Foi um pouco perigoso? Foi um pouco, mas tá bom. Mega evolução contra mega evolução, né? Chato esse Burner, gente, cara. Bom, melhor do que um golpe dark. Caraca, só isso de dano eu pensei que ia dar metade. Acho que eu estou me achando demais. Vamos lá, será que ele usa o Curas aqui? Isso seria um problema. E não seria... O que é que isso faz? O que é que isso fez? Jesus, eu não sei. Caraca, ele bateu primeiro. Bateu primeiro. Entra aí, Renatinha. Vamos lá. Voltei, você vai ter que voltar aqui. Se bem que ele bate primeiro, ele usa... Uh, ele usa Restore. Será que eu bato o segundo aqui? Só isso foi de dano, né? Então, o físico aqui não é a pedida. Vamos ressuscitar alguém, né? Ressuscitar. Se bem que o Vitorino, quando eu ressuscitar, ele vai voltar já cagado, né? Ele já vai voltar, não mais, mega evoluído. É isso que eu quis dizer. Vou voltar cagado. Então, ele não é tão bom assim. Não é tão bom assim. Vamos tentar um golpe meio suicida aqui para ver se eu consigo encaixar um dano. Legal. Dano qualquer aqui, na verdade. Não é que esse foi um bom dano. O que é que é bom aqui contra ele? Espera aí, Tatiana. Vamos lá, então. De knockoff. Olha o que eu tenho de melhor aqui. É. Ele é fantasma, então. Ok. Tá. Tá certo. Ele usou meu item para ser atacado. Eu ainda não entendi como é que funciona esse golpe, mas também não importa. Entra aí, exózimo. Vamos lá. Olha o que estamos ganhando aqui. Essa batalha está bem mais legal, bem mais tranquila que a gente. Vamos lá de surfzinho. Na cara do Chandelure. Tá bom. Ficamos ali com a quantidade de vida bem no promo. Para uma vitória tranquila aqui. E é isso. 17.800. Ok, 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 ok. Que dinheirinho massa, hein, rapaz. Que dinheirinho massa. Que dinheirinho legal. Mas vamos lá. Fazer o que agora? A gente vem aqui. E vem aqui no cubo. E revive Renata. Se o Renata morreu, só. Mas outros ficaram perto, né? Por isso que eu estava com a impressão de que outros tinham morrido. Porque alguns chegaram próximo. Chegaram ali nas imediações do falecimento. Dá para usar uns outros itens aqui, né? Para complementar? Até dá. Mas deixa eu só usar a hiperposta. Eu acho que estão mais cagadinha aqui. E beleza. A gente usa aqui na Tatiana e um mais leve. Um fresh waterzinho aqui. E concluir os trabalhos. Não vai ficar 100% não. Pode usar umas pochinhas também, né? Até para liberar um pouco. Vamos lá. Vamos usar umas pochinhas aqui. Uma ou duas. Duas. Tá bom. Beleza. Beleza. Vencemos dois aqui. E vamos vencer mais dois quando? No próximo vídeo. Sim. Porque geralmente eu trago dividido em três ou duas partes. Mas vamos dividir em três partes de uma maneira diferente hoje. De uma maneira mais produtiva. Porque vamos aproveitar o fato de sair vídeo de manhã e de noite. Porque aí vai ter um vídeo de noite. Vou gravar na sequência. Mas vai sair um agora. Um às tardes, de meia-noite. Então você pode assistir ou de meia-noite ou amanhã cedo. E de meio-dia amanhã a gente tem a final. Ou seja, vamos aproveitar nesse esquema aqui. Clássico do canal de trazer dividido a Elite 4, mas com mais rapidez. Graças à nova dinâmica, né? Divide de duas vezes ao dia. Vamos juntar o útil ao agradável dessa forma. Então amanhã, quer dizer... Na verdade é amanhã porque meia-noite é amanhã, né? Aquela confusão toda. Mas hoje, meia-noite, a continuação disso aqui, que eu vou gravar na sequência. Portanto, alguma dica eu não vou aplicar. Tenho isso em mente. Quero concluir, quero zerar o jogo, entre aspas, aqui sozinho. Então vai ser... Agora, esse vídeo termina aqui. Meia-noite, a continuação da Elite 4. Amanhã ao meio-dia. A final contra o campeão. Supondo que vai ser assim, né? Mas eu acho que vai ser assim. Não tenho certeza, entretanto. Mas é isso. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia. E fui. Ou melhor, até mais tarde. Para a continuação da nossa disputa, que promete ser emocionante. Vocês viram que hoje, no primeiro carinho, foi difícil. O segundo já foi mais tranquilo. Mas o primeiro foi complicado. Podemos ter mais complicações aí já no próximo episódio. Um abraço e fui!